É o Díssimo Senhor, que nos mostra com certeza, gratidão ao Criador, compromisso na Igreja. Estamos na semana do Díssimo e vamos aprender muita coisa, porque ser dizimista não é só devolver uma parte daquilo que ganhamos para a comunidade, mas é ter consciência do que é ser dizimista. Antigamente não havia o Díssimo. As pessoas que tinham uma lavoura, eles davam uma parte da sua produção para a Igreja. Quer dizer, era um tipo de Díssimo, mas não tinha o nome de Díssimo. E Díssimo também não precisa ser a décima parte. É aquilo que a gente pode dar com amor. E eu sou muito feliz por ser dizimista. Quando começou a ser organizada o Díssimo aqui em Hernandes, foi um pouco difícil para a turma se atuar. Mas graças a Deus, ainda não estamos 100%. Mas tem caminhado muito bem. Está certo que esta Covid tenha atrapalhado a vida de muita gente. Mas eu sei que pessoas que têm pouco sempre arranjam um jeito de dar um pouquinho. O pior são aqueles que têm muito, que são ridículos, ridículos mesmo. E não querem contribuir. Eles dizem que não sobra nada. É claro, não pode deixar de tomar a sua cervejinha, de passear e satisfazer os seus desejos pessoais. Só que não é assim. Nós temos que ter responsabilidade. Agora, nesta Covid, mais ainda. Muitas pessoas precisam de um pouquinho daquilo. Não é esperar o que sobra, não. Eu, por exemplo, amanhã no dia do Díssimo, já estou ali preparando. Não vou ver o que vai sobrar no mês. O Díssimo é, em primeiro lugar. Porque a responsabilidade é com Deus. Só isso que interessa. Vemos que aqui na comunidade, a maior parte das pessoas têm devolvido esta parcela do Díssimo. Tanto que a minha irmã, quando ela está aqui, que é o dia do Díssimo, ela faz questão de devolver uma parte. Ela diz que ela até gosta mais do que lá em São Paulo, porque aqui ela sabe que estamos fazendo um trabalho muito bom. e quando, antigamente, que não tinha esse Díssimo organizado, então a gente estava, um dava uma imagem, as lanternas, coisas que a igreja precisava, e todo mundo ajudava o auxílio. que desde criança eu me lembro que a minha família sempre elogiava muito o serviço dos dos vicentinos, não é? Realmente, é uma comunidade muito importante que nós devemos ter muito respeito por eles. Agora, se a pessoa não tem consciência, não vai contribuir com o Díssimo. que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a todos nós para que nós possamos fazer do Díssimo uma evangelha. me entregará o fruto do meu trabalho no Teu altar.